Ela é muito gatinha e tá com a preta no ar Uma bebezinha e o presente tá cobrado Já sei até o que vou dar, uma coisa que ela adora Ela gosta de mamar, pra ter leite até xara Ela gosta de mamar, pra ter leite toda rara Qual, qual vai ser o presente da bebez? Qual, qual vai ser o presente da bebez? Leite quente, muito leite ela vai ter Leite quente, muito leite ela vai ter Qual, qual vai ser o presente da bebez? Qual, qual vai ser o presente da bebez? Leite quente, muito leite ela vai ter Leite quente, muito leite ela vai ter Leite quente, muito leite ela vai ter Prete gante, muito leite ela vai ter Prete gante, muito leite ela vai ter Ela é muito gatinha e tá com a preta no ar Uma bebezinha e o presente tá cobrado Já sei até o que vou dar, uma coisa que ela dá Ela gosta de mamar, pra ter leite até chora Ela gosta de mamar, pra ter leite toda hora Qual, qual vai ser o presente da bebê? Qual, qual vai ser o presente da bebê? Prete gante, muito leite ela vai ter Prete gante, muito leite ela vai ter Qual, qual vai ser o presente da bebê? Qual, qual vai ser o presente da bebê? Prete gante, muito leite ela vai ter Leite gante, muito leite, ela bateu M4 tá pesado M4 tá pesado M4 tá pesado